Cinco pedidos inusitados de artistas nos camarins do Rock in Rio. Você já imaginou que seu artista ou banda favorita gosta de ter um camarim? Então, para celebrar o dia da saudade, vamos lembrar o que alguns artistas e bandas pediram em seus camarins no festival. Prince! O cantor, que se apresentou na edição de 91, pediu 400 toalhas brancas e toda vez que ele passasse pelos bastidores, todo mundo tinha que virar de costas. Guns N' Roses! Dentre os pedidos inusitados da banda em 91, estavam 28 pratos de fettuccine que não foram tocados. E Axl Rose pediu para que a Mean Cater distribuísse a refeição entre os trabalhadores dos bastidores. E até Roberto Medina, criador do festival, comeu junto com a galera. Elton John! O Rocketman se apresentou na edição de 2011 e pediu que o camarim fosse ornamentado com 32 rosas do mesmo tamanho, com talos exatos de 14 centímetros cada. System of a Down! A banda tocou na edição de 2011 e pediu 10 pacotes de meias pretas tamanho GG com listras amarelas e 10 pacotes de camisas pretas. Red Hot Chili Peppers! A banda que recentemente veio ao Brasil se apresentou também na edição de 2011 e pediu duas árvores altas para compor um ambiente zen no backstage, além de pedir para que não houvessem móveis feitos de origem animal devido à alimentação vegana do Anthony Kids da época. Metallica! Eles que se apresentaram em 2013, chegaram ao local do show e tiraram absolutamente tudo do camarim para recolocar depois, mudando sutilmente a arrumação. Eles também colocaram máquinas de lavar e secar roupa que trouxeram no avião. The Who! Eles vieram em 2017 e além de comidas e toalhas, a banda pediu também os endereços de lojas de instrumentos musicais no Rio de Janeiro. E aí, qual desses pedidos foi o mais inusitado na sua opinião? Comenta aqui, o que você pediria do seu camarim no Rock in Rio? O que você pediria do seu camarim no Rock in Rio?